Segundo bloco do programa Estúdio Ao Vivo, hoje com a ala feminina da banda Não Pertence. Só vieram as meninas, os rapazes, ficaram jogando bola, jogando sinuca. Trabalhando. Trabalhando. Se fosse sinuca a gente estava lá, né? Se fosse sinuca a gente estava lá também. O Valsir e o Márcio, vamos me cortar o pescoço um pouco? Os caras falando, a gente aqui na batalha. O Valsir trabalhando e o Márcio tem aquelas atividades dele de fazer coisa com madeira. Então hoje ele estava com umas encomendas, enlouquecido lá. Um abração para os guris, então. Hoje o programa é todo dedicado às meninas, às gagoutas. As meninas era a banda, aquela que cantava bonshe, 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 bonshe. A gente já pensou em fazer uma banda de mulher. A gente já pensou em fazer uma banda de mulher. A gente pensou em uma letra, porque assim, é o maior estudo sociológico da música popular brasileira, é a letra das meninas. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E um motivo, todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Porque assim, cada vez mais, tu amplia a distância entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres, que é o índice de Gini. E geralmente quem paga essa conta é a classe média. A classe média que você espera. Eu não tinha prestado atenção nessa letra, assim, para entender. Profundíssima, né? Agora, vocês querem ver uma análise profunda, vejam no YouTube, busquem lá, Tom Zé Atoladinha. Ele faz uma análise da letra e do princípio da música da atoladinha. Aquela, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Mesmo que a pessoa que compôs essa letra não tenha noção do que ele está falando. Aí é uma coisa que dá para se expulsar, talvez. O cara sabia justamente por causa disso que ele fez. Porque a atoladinha, ela é microtonal. Porque a explicação que o Tom Zé, procurem lá no YouTube, Tom Zé Atoladinha. O problema é que veio com o canto gregoriano. O canto gregoriano, ele falou... Sim. Tu dava nota por nota. E aqui tu tá dividindo o violão. Que nas palavras do Tom Zé, isso aqui é uma prisão. Porque entre essa nota, por exemplo, entre o Ré e o Ré sustenido, existem intervalos. Que é isso aqui, ó. Entendeu? Aqui tem notas. Sim. Ó, o Bend é isso aqui. E o Tô Ficando Atoladinha é exatamente isso. Tô Ficando Atoladinha, tô ficando atoladinha. Vai subindo, entendeu? Tô Ficando Atoladinha, tô ficando atoladinha. E eu explicando pra vocês é engraçado. Agora, quando tu vê o Tom Zé explicando no programa do Jô, rola de rir no chão, sabe? Porque é uma coisa... E ao mesmo tempo é uma coisa que faz sentido. Interessante isso, né? A gente não para mesmo pra fazer essas coisas. Que é a questão da música árabe, da escala arábica. Que daí tem esses acidentes aqui, tem esses microtons, que a nossa música ocidental perdeu por causa do Papa Gregório, que ele é infeliz. Quem é católico agora vai me crucificar, tu entende, mas... Total. Sim. O cristianismo faz isso, inclusive com os índios fizeram aqui. E há controvérsias, né? Mas enfim. Mas também deixaram um monte de faculdade aí, que o Sérgio ensinou também, então tá tudo de boa, tá tudo valendo. Bom, segundo bloco, mais música. Vamos lá, vamos tocar. O que tem mais aí? O repertório da Não Pertence. Vamos fazer uma Cássia Eller, então, na verdade, uma música do Nando Reis, que a Cássia Eller gravou. Lindíssima. Luz dos olhos. Beleza, vamos lá. Põe os meus olhos em você Onde você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Dia pra esses olhos sem te ver É como o chão no mar Liga o rádio, a brilha, a TV Só pra você estudar A nossa música que eu fiz agora Lá fora, a rua vazia, agora Os meus olhos vidro ao te ver São dois fãs, um par Luz dos meus olhos vidro ao te ver Melhor te enxergar Luz dos olhos para anoitecer É só você se afastar Não só você se afastar Pinta os olhos para escrever E a tua boca na minha E a nossa música eu fiz agora Pra fora a lua e a rádio e a glória E eu te chamo E eu te peço bem Diga que você me quer Porque eu te quero também Mas eu gosto dela E ela gosta de mim Mas eu gosto dela E ela gosta de mim Que paulada, muito boa Esse som é muito bom Muito legal O que que tem mais de mim? Ah, tem tanta coisa, né? Isso aí? Ah, tem um clássico, né? Que eu comecei a cantar ele há muitos anos atrás Quando eu comecei a cantar na noite com o Salim E até hoje todo mundo perde essa música direto Que música é? What's up Que música é? Que música é? Música 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 Música